Tinha uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Ah, e a partida já começou, hein? Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? Vai chegando na área. Tem que caprichar, só com calma. Está em boa posição. Fez o sim.